30ª Jornada do Campeonato, a Académica a deslocar-se ao reduto do Aroca, duas equipas bem posicionadas na tabela classificativa a lutar pelos lugares cimeiros e a Briosa apoiada por mais de meio milhar de adeptos que viajaram desde Coimbra. Muito mal, por outro lado, o estado do relevado, sem as condições mínimas para a prática de futebol, o que acabou por prejudicar mais a Académica, que está menos habituada a este tipo de relevado. Mesmo assim, foi a equipa de Ricardo Soares a entrar melhor no desafio, Guima aos 3 minutos a dar o primeiro sinal à baliza de Bracal. A primeira parte pertenceu à Briosa, aqui João Real de cabeça, quase inaugura o marcador, grande defesa de Bracal. Depois foi a vez de Luizinho, bem lançado por Mike, mas o remate do extremo da Académica a sair por cima. Na segunda parte o Aroca conseguiu equilibrar, aqui Bukia, a rematar, Trivela, a bola sai ao lado. A Académica a procurar sempre o golo e aqui Chiquinho dentro da área consegue rematar, mas Bracali defende. E aos 84 minutos, o lance capital do desafio. O árbitro Luiz Grimm considera falta de João Real dentro da área, lance muito duvidoso. Mesmo assim, o árbitro de Évora a apontar para a marca de grande penalidade, o 4º. E da marca de castigo máximo, Paulo Ocevic, de pé esquerdo, a enganar Ricardo Ribeiro e a fazer o 1-0. Bola para um lado, guarda-redes para o outro, Paulo Ocevic a marcar o único golo da partida. Pouco depois o árbitro do desafio a dar por determinado encontro. A Académica a perder na deslocação reduto do Aroca, na próxima jornada os estudantes recebem a Oliveira. A Bola para um lado, guarda-redes para a barriga, gira a Barral. E a внимание, olha para a barriga, só naturalmente o chão. Mata-redes para c Exª. A fortaleza as questões que a comunicação que a gente se contactou em atenção nessa tara áreas como 200 minutos do Aroca e se быть em بنтора.